Você crê que tudo é possível? Nosso Deus pode todas as coisas. Pra confiar em Ti, pra esperar o Teu agir. Deus, a minha força é o Teu poder. Eu sei que tens o melhor pra mim. Os Seus planos não se frustrarão. Sua palavra vai cumprir em mim. Pois não há outro como Tu. A quem eu devo olhar e confiar. Não há um Deus assim, tão bom pra mim. Que me ama, que me ama. E foi esse amor que me atraiu. E trouxe esperança pro meu coração. Que aumenta a minha fé, pra crer. Que aumenta a minha fé, pra ver. Que tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível para Ti. Que nada é impossível. Que nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível pra quem crer. Uma Deus assim, tão bom pra mim. Deus, então há um Deus assim, tanto bom pra mim. Que me atraiu E trouxe esperança Pro meu coração Que aumenta a minha fé Pra crer Que aumenta a minha fé Pra crer Declare comigo se você crer Que tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Para ti nada Que nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Pra quem crer Que tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Para ti nada Que nada é impossível 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 Oh 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 Tudo é possível para Ti, nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível pra quem crer. Quantos nessa noite aqui confiam no Deus que serve? Levante assim a sua mão se você crer. Eu não sei o que é impossível para Ti, querido, mas para o nosso Deus não há nada que Ele não possa fazer. Ele conhece o teu coração, Ele ainda é o mesmo e não mudou. Continua ressuscitando mortos, fazendo milagres, esse é o Deus que nós servimos, querido. Se você crer, diga. Tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível para Ti, nada. Nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível pra quem crer. Nós cremos, Senhor, Tu és o mesmo, aleluia!